E a justiça de Arasatuba condenou a 27 anos e dois meses de prisão o borracheiro Rafael Borges Dias Gomes pelo latrocínio, que é o roubo seguido de morte, do sapateiro Miguel Negri, de 88 anos. O crime foi em outubro do ano passado. Na sentença, o juiz disse que o crime é inquestionável e ainda mencionou outros dois assaltos que o réu cometeu no mesmo dia. Vamos relembrar esse caso. O crime foi na sapataria da vítima no bairro Paraíso. Miguel Negri foi morto com um tiro no peito depois de ter o estabelecimento invadido por Rafael Borges Dias Gomes. O criminoso já havia assaltado outro local minutos antes e, após matar o idoso, assaltou uma padaria. Ele foi reconhecido pelas imagens de câmeras de segurança. Na época, a fuga do bandido durou pouco. Ele foi encontrado dentro de um carro no bairro Jussara, na zona sul de Arasatuba, e tinha até raspado a cabeça para não ser identificado. O borracheiro foi reconhecido por uma testemunha e confessou o crime. Olha, o juiz da segunda vara criminal de Arasatuba determinou que o acusado cumpre a sentença em regime fechado, sem direito a recurso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.